Você que é um bitinho do black mas é muito caro Longe de neurose errada Mano eu tô bem melhor Antes eu não tinha nada Agora só posti ó Longe de neurose errada Mano eu tô bem melhor Antes eu não tinha nada Agora só culti de ó Só culti de ó, culti de ó Eu não tinha nada agora é culti de ó Só culti de ó, culti de ó Eu não tinha nada agora é culti de ó Só culti de ó, culti de ó Eu não tinha nada agora é culti de ó Só culti de ó, culti de ó Eu não tinha nada agora é culti de ó Tudo nessa vida é um crash, uau Deus já tá ouvindo a minha prece, uau Frap tá pagando o meu cash, uau Como que essa bitch me pede, uau Pesadelo já frentei e hoje tô vivendo sonhos O autoestima tá mais alto que tudo isso aqui de novo Eu já te vi lá em cima, não me mudo com o topo Das vezes que caí e sempre levantei de novo Seis a dia tô brigando pra estarem na minha cama Eu sei que é pelo hype e essa bitch não me ama Tá chovendo amigo falso porque tá chovendo grana Eu fingi que acredito e você acha que me engana Pode chamar de snob e hoje eu penso mais em mim Quando eu não tinha nada eu não vi vocês aqui Por isso decidi que é melhor não dividir Só deixa eles dizendo que virou o clima Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Longe de neurose errada, mano eu tô bem melhor Antes eu não tinha nada agora é só good deal Longe de neurose errada, mano eu tô bem melhor Antes eu não tinha nada agora é só good deal Agora eu só tô contando cash Tô vivendo longe de estresse Por onde eu passo pedo em foto E eu nunca enjoo desses flash Agora eles querem saber como eu tô Por quem tô, por onde eu vou, cada show que eu to ganho Se diz que minha marra é grande Porque eu não viro o tamanho do meu sonho Yeah Respeito vem com o tempo, prove do momento, cada linha eu dou pro cash Não quero respeito, de quem não respeito, não vim provar nada pra você Fuck, 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 fuck groups Mano eu tô mais ligeiro Ela quer meu sobrenome Mas não sabe nem o primeiro Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Só good deal, good deal Eu não tinha nada agora é good deal Eu não tinha nada agora é que isso Eu não tinha nada agora é que isso Eu não tinha nada agora é que essa é Eu não tinha nada sagt